Fala pessoal, como prometido, estou aqui para falar de dois tênis da Salomon, para você fazer uma ótima escolha para determinados tipos de trilha. E um deles é o Salomon S-Lab Ultra 3. Esse é o tênis que eu fiz, inclusive, a La Mission 80K em 2023, no ano passado. Ele é um tênis muito mais enxuto, com pouco acolchoamento, muito menos proteção na parte da frente, os cravos menores, o que potencializa para você poder fazer provas com variados tipos de terreno. Agora, o outro tênis que a gente vai falar é esse daqui, o Thunder Cross da Salomon também, que é o tênis que eu fiz esse ano, a La Mission 80K. Esse tênis já tem o cravo um pouco mais avantajado, com 5 milímetros, lembra um pouco o Speed Cross, tem mais EVA, tem mais acolchoamento para conforto e ele é mais largo. Então, essa é uma diferença muito clássica entre esses dois tênis. Então, qual a diferença e qual terreno utilizar? Para qual tipo de trilha a gente vai utilizar? Bom, basicamente, S-Lab, uma prova mais longa para pessoas que gostam de ter mais contato com o solo. Thunder Cross, provas mais técnicas, com mais barro, com mais tipos de terrenos acidentados, proporcionam maior conforto. Esse tênis aqui é mais indicado. Beleza, pessoal? Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!